Lá, Karen, no estúdio Show Livre. Caramba, quer uma toalhinha, você tem uma toalhinha aí e tal. Vocês são uma banda independente, né? Sempre foram uma banda independente. Vocês acham que ser independente hoje é sinônimo de ser underground, não? Puta, difícil, né? Não sei. Eu não sei, porque, para o bem e para o mal, a gente nunca fez planos, Clemente. A gente foi tocando, foi levando, e não sentimos o tempo passar. A gente foi uma banda que, desde o primeiro CD, desde que a gente tocou no Musicals a primeira vez, a gente mandou CD para vários lugares. A gente fez o trajeto que todas as bandas fazem. E, na época, não lembro que ano que a gente lançou, você lembra, Carlinhos, o primeiro? Eu lembro que, na época, rolou uma coisa muito... Que depois a gente foi entender, né? A gente mandou, todos os lugares que a gente mandou, ninguém falou mal do disco. Ninguém falou que o CD é uma porcaria, né? Mas, aí a gente falou, pô, que legal, tocamos lá na TV Cultura e falamos, pô, que maravilha, o telefone vai tocar em casa, né? Entende? E não tocou, mas nem por isso a gente perdeu o prazer de tocar junto e tal, né? É engraçado que vocês são de uma época pré-internet, né? A divulgação era mais no... É, no correio, né? No correio, assim, tal, levar no correio para selo, né? E o que é bacana, né? Porra, esses dias, a gente estava falando com um cara de Recife, né? Que mandou um e-mail e tal, falou, poxa, e tal. E ele falou, pô, eu tenho os CDs de vocês, assim, que vocês mandaram por correio. É o cara, como é que chama a banda, Carlinhos? Você lembra? Do Volver. A matéria do Volver, assim, né? Então, é isso, né? Então, a gente tem... É legal que a gente recebe, a gente tem um retorno bacana, que não é numericamente grande, mas é bacana, assim, de Salvador, de São Luís do Maranhão, tem uma menina que gosta da gente, então, é legal isso, é bom saber, né? E como é que é hoje, Carlinhos? Então, é mais fácil hoje? Divulgar? Até certo ponto, sim, mas não limita a coisa, porque a gente ainda é da época de fita cassete. Hoje, ninguém... A gente teve fita demo, né? Antes do CD. Então, mas hoje, mandar uma música por e-mail é uma coisa sensacional. Divulgar é ótimo, poxa. A gente deu sorte, né, cara? De pegar essa transição, assim, né? E demos muita sorte mesmo. É legal que vocês curtiram a fase vintage e hoje estão na pós-modernidade, já, né? Aí fale com o meu advogado. Só fala na presença do advogado. Não assino nada. A modernidade é complicado. Vamos de chat. Natália, com você. Vamos de chat. Poxa, tem vários amigos de vocês aqui, pelo que eu tô vendo, viu? Mandando um oi. É. Pelo menos eles aparecem na net, né? Ah, então, tá vendo? Ficou bom. Tenho a Carol, do Popstar Asset Killers. Lógico. Uma banda que ele já tocou várias vezes com eles. E eles estão na frente lá daquele centro independente de cultura alternativa, que é um projeto... Os caras pegaram um prédio abandonado. O do Sinfonia de Cães, né? Eles pegaram um prédio abandonado, Clemente. E limparam tudo e fizeram uma arte e montaram uma biblioteca, montaram um estúdio. E tá rolando. É lá na parque do Chaves, né, Jorge? Não era um prédio invadido, não, né? Era um prédio abandonado mesmo. É, era um prédio que tava abandonado. Na verdade, eles invadiram. Não, na préstis Maia também. Na préstis Maia. O Sinfonia de Cães tava na frente também. Tava o Roger, a Carol, do Popstar Asset Killers. Então, a gente anda com esses maus elementos. A gente teve sorte de encontrar na estrada gente que a gente tinha essa vida. Agora tá encontrando na internet. Pois é, né? Apareçam, Maledetos. Ah, ela tá mandando um salve. Tá falando que o Carlitos tá uma graça com essa boina, com esse bigordinho. É, tá com a cara do Lênin, né? E além do pessoal aqui na internet, tem um pessoal que participou de uma promoção, que mandou uma pergunta pra banda através da nossa sessão de promoções. Aliás, faça o mesmo. Entre na nossa sessão de promoções e participe. Próximo Estúdio Show Livre a gente vai ter a Andréa Dias. Então, vai lá que você pode vir aqui fazer sua pergunta pro seu artista favorito, Fernando. Bom, primeiro, em poucas palavras, eu queria falar que, meu, do caralho, tipo, show livre, chama a Olá Carne pra vir tocar aqui, que é uma banda, pra mim é aquela, a banda, que, a banda verdadeira, não é aquelas bandinhas. Mas tudo bem. Eu queria saber, velho, pô, faz uns 10 anos que eu conheço a banda de vocês, tal. Eu sei que vocês viajaram pra caramba. Qual foi a maior, a mais memorável roubada na estrada que vocês tiveram? Isso aqui mais tem, cara. Isso aqui mais tem. Mas todas as roubadas foram ótimas. Desde tocar num posto de gasolina lá em Osasco uma vez, na festa de aniversário de 15 anos de uma garota, que a gente, sei lá porque a gente foi tocar lá. Mas foi legal. Teve uma vez que a gente tocou junto com os dióxidos. num bar lá de Santana, que era um bar, assim, de Torresminho mesmo e tal. E um palco que nós tocamos e foi muito legal. No Splash, espaço Splash. Exatamente, esse mesmo. Todas as vezes, cara, a gente foi... Uma vez a gente foi tocar num festival lá em Curitiba, que o pessoal do IOZ organizou o festival Rock de Inverno. E aí a polícia do Paraná foi lá e fechou o evento, e aí transferiu pra um bar, o Refinaria. E foi legal pra caramba. Não foi uma roubada. A gente nunca é roubada, Fernando. Pra gente sempre é a classe A, né? Roubada que vale, né? Essa é o total. Depois a gente volta pra casa dando risada e é legal. Carroceria de caminhão nunca? Já. Já. Mas é melhor nem lembrar essa, Jorge. Essa foi roubada, roubada mesmo. Essa foi, cara. Essa foi. Mas é isso, brother. É isso. Tô aqui com a Clarice. Ela pergunta como foi a gravação do disco novo Granada. Então, nós gravamos um estúdio chamado Big Hack, lá em Osasco. A gente teve sorte de encontrar um produtor, porque a gente... O segundo e terceiro disco do La Carne, a gente não tinha produtor. E a gente ligou o microfone e mandou bala. Então, mas eu acho que era aquilo mesmo. A gente precisava registrar aquilo. A gente precisava dizer que a gente, ó, não faz mal, a gente tá aí. Mas esse a gente deu muita sorte, porque um amigo nosso de longa data, chamado Bill R., o Bill Renikova, ele topou produzir a gente. Ele ensinou muito, entendeu? E foi bacana, assim, de gravar. E, assim, demorou. Porque a gente entrou, também teve uma sorte de encontrar o Wellington Dias, que é um cara que tem um site na internet chamado Gramofone. E ele também quis fazer parceria com a gente, assim, de falar, porra, né? Vê lá quanto que dá, a gente racha, a gente faz, a gente corre, né? Então, esse disco, ele nasceu da gentileza de muitos amigos, entende? A gente ia gravar de qualquer jeito, mas ele acabou saindo mais do que a gente esperava, porque aconteceu esse tipo de coisa, né? Legal. Clarice, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, que ela tava aqui mandando. Eu tenho uma curiosidade técnica, né? Jorge, você tem um estilo peculiar de tocar guitarra, você tocou com guitarra limpa, e você usou uma paletada diferente. Como é que foi que você registrar essa guitarra no estúdio? Foi difícil? Não, porque, como eu parto do amplificador, cabo e guitarra, o resto é com o cara que mexe na técnica. Eu não me preocupo muito. Eu timbro o amplo, do jeito que eu uso, e o resto ficou por conta do Bill. Ou seja, não tem nenhum segredinho, pedalzinho de estúdio, nada? Não, não, eu uso o limpo mesmo, no máximo um reverb pra dar uma encaixada no som ali com os outros instrumentos, mas eu prefiro o limpo pra ouvir todos os erros que eu faço. Olha, eu não faço isso, eu não tenho essa coragem. Eu só vou ouvir erros. Vamos de música, então? Vamos de música, Natinho. Então, Lacanem no Estúdio Show Livre. E...